Agora a gente vai jogar termos, só que disseram pra gente jogar no nível mais difícil. Eu nem sabia que tinha. O que é modo difícil? Dicas são forçadas. E? Dicas são forçadas? Pra que isso serve? Não sei, vamos descobrir. Vamos começar com raios então, que é o mais seguro, né? Tô com medo do modo difícil aí, hein? O que o raios faz? Eu não sei. O raios não faz nada. Agora a gente vai ter que jogar uma palavra. Eu acho que as letras que não existem, a gente não consegue mais usar em nenhuma outra palavra. Pelo que eu li aqui do rapaz que tava me falando, entendeu? Ah, entendi. Ah, só isso? Eu acho que o modo difícil vai ser mais fácil. É, a gente não costuma usar mesmo. Tá, então a gente pode usar mais o A, o S e o I. A gente pode usar o O. Vamos jogar perto. Perto é uma boa, meu bem. E aí tá tudo diferente, ó, tá vendo? Beleza. Ok, então vamos lá. É só trocar de ordem agora. Eu acho que o R deve vir aqui. Eu acho que o O é aqui. Eu acho que o R é na segunda, mas tudo bem. E se o E for aqui? E o T for no começo? O R tem que ser na segunda. O R é na segunda. Trevo ou treco? Vou tentar trevo. Cadê a dificuldade, Brasil? Qual, cadê a dificuldade? Me dá dificuldade. Cadê o modo difícil? Ah, não, Brasil. Ah, não, Brasil. Confere, vê se tá no modo difícil, né? O que eu achei. Não, não, tava. Não dava pra selecionar de novo as outras, não. Era só isso. Era só isso? Tá, vamos tentar a doeta agora. Checa, só checa se tá difícil. Isso aqui nem tem o modo difícil. Ah, é só no termo básico. Brasil, Brasil. Pode vir, quenticão. Estou fervendo. Você sabe o que é que vocês tão falando? Você sabe o que é que vocês tão falando? Ó, vamos lá, pode ir? A gente vai agora de raios. Raios ou risão. Raios nunca falhou com a gente, é raios. Raios ou risão. Aí, já temos duas letras aqui. O A já tá na posição certa. Se o A tá aqui, o O provavelmente tá no final. Essa palavra tem um ão nela, tá? Calma, mas você vai queimar o A. Latão. A gente não vai testar outra letra? A gente vai testar, Nilce. Vamos testar. O A é aí mesmo. Você quer colocar alguma coisa com o E e com o U? Já tem o O, né? Eu queria colocar o meu latão, pavão. Vai, 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 vai. Pode ir no seu latão da vida. Vai, vai no latão. Não, eu vou no pavão. Eu acho que não é, mas eu te abordo. Matei. Caramba, caramba. Ok, pode ser. Pacto. Pacto? Pacto. Não, não, não. Agora não pode mais, não. Deus, parou, 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 parou. Agora a gente tem quatro chances. Pera lá, pera lá. Não, então volta aqui. Tem um T e tem um O. Vamos no outro aqui agora, é, é. A gente tem que usar o E e U que a gente não só ainda. Então mete clube aí. Não, a gente não pode gastar, não. Gasta uma. Não, não pode. Vai ver que eu usou, não. Não, vamos tentar, vamos tentar aqui com o E. Tá, então tá bom, então vamos lá. Bota o E na penúltima. E. E bota o O. Ó. Valeu. Vale é com I, né? É, a gente vai ter que jogar um clube mesmo, Nilson. Mas C a gente já usou. Tem outra coisa que não seja C? Pera aí, joga aí, joga daqui. Tá, deixa eu pensar aqui no negócio. Não tem O aqui, não tem O aqui. Então pode ser que tenha O aqui. E aí pode ser, vamos jogar um E aqui. Um O aqui. E aqui. Tem um T. Não, o T deve ser no meio. Toque. Não, se for é zoeira, mas vai. Não, pra gente testar, entendeu? Tipo, é um jeito de testar sem queimar. Manda ver, manda ver, manda ver, manda ver. Porque aí a gente testa todas as vogais, correto? Correto. Todas que estão faltando. Ok. A gente sabe pelo menos oposição. O O já sabe e tem o E. É, então aqui a gente já sabe que não tem nenhuma das Nó. A gente tá lascado. A gente tem direito a um erro só, Nilson. Então aí vai ser duas consoantes. Duas consoantes. O que que pode ser? Palmo. O E já foi, não foi? O L não foi? O L não foi. Palmo. Mas aí se a gente errar? Não, aí não dá. Não dá, não dá pra errar. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui. A gente sabe onde o O tá. A gente sabe onde não tem o T. Então o T é aí. E o E não é aí. Então... Pode ser aqui. Vamos colocar o que é aqui. Hotel. Hotel. E a gente testa o L. Exato. Gente! Alguém me ajuda? E é o L? E é o L? Tá lá, então tá. P, A, L. Pode ser L, O? Não, palio, não. Palco, palmo. 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 Pauldo. Não, não existe nada disso. Se for, meu bem, a gente vai sair pra comemorar o aniversário do Moisés daqui a pouco. Yes! Quando você está lidando com profissionais... O que é isso, gente? Não tem dúvida. A gente tem que começar a rolar uma disputa, gente. Eu sou a Galadriel no início do Senhor dos Anéis. Basicamente, tira toda dificuldade. Tira a graça do treco. O 3 agora. Vamos lá, então. A gente começa com raios, que nunca falha com a gente. Aqui eu já vou mandar raios e clube. Já vou mandar raios e clube, já. Pronto. Mandou bem demais. Ali já tem tudo. Raios e clube. Pronto, matou tudo. Felicidade no coração. Olha isso. Aqui já tem... Começa com K. K. Aí tem um R. Pode ser carro. Pode ser carro assim, né? Mas calma. Bota o O lá no final. Que o O tá no final. Como é que você sabe que o O tá no final? Não são. Pode tá aqui no segundo. Pode ser cão. Pode ser cao. Não, não pode. K. É carro. Vamos ver os outros. Esqueci daqui, tá de graça. A gente já tem uma proposta pra esse que é carro. Tá bom. Ali também começa com C, é. Tem um monte que começa com C e esse termina com E. E tem um O que não é aqui. Então eu vou assumir que seja aqui. Cofre. Cofre. Não, não tem R. Duas consoantes. Se tiver duas consoantes, quais que podem vir juntas aqui? Cole não vai ser. Não tem L também. Conde. Conde. Aqui a gente tá suando e eu deixo. Eu vou nessa aqui então, tá? Vai nessa que é conde. Gente! Sua mulher é inteligente, né? É muito inteligente. É muito inteligente, sua mulher. Tem uma sacada com vocabulário que eu vou te contar, viu? Vamos lá. Ah, mas aqui a gente não progrediu. Mas progrediu nessa. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Progrediu nessa. D. Aí tem um O. Nata e três. Doida? Não. Aí não pode O. Então aqui é o I. Aí não pode A e nem I. Se fosse diodo, a gente... Mas aí tem que ter o A, né? É. Pera aí. Volta. Vamos trocar aqui. Bota o A aí. Ah, aí parece ser mais. Chiado, né? Miado. Miado. Putz, isso é mesmo. Caramba, hein? Não. Não, então tu... Ah! Piado? Não. Fiado, fiado. 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 Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Muito bom, meu bem. Que dupla. Casais inteligentes jogam termos juntos. Vamos tentar essa daqui. Vamos tentar o carro aqui de uma vez? Vamos tentar essa daqui que tem três letras já, ó. E a gente deixa carro aí pra... Não, mas é que a letra a gente já sabe de tudo, né? Ó, I. E a gente sabe que o O é no final. Exato, é. Ah, I, U. Muita. Não, não tem M. Calma. O I a gente sabe que é aqui. Não é isso daí, não. Tem que trocar. O A não é a I. Então só pode ser o U. A menos que seja um dígrafo. Pode ser um dígrafo, mas não tem. Qual que seria? E se for o A aqui? Vai terminar como? É, não tem como. Tem que ser isso daqui. É o que faz mais sentido, mas a gente pode estar muito errado. Deve estar muito na cara, então. O I. Não tem C, não tem C. Tá, vamos tentar aqui. Não, não, peraí, peraí. Tem muito cara de Q aqui. Q pode ser, né? Pode ser Q ou pode ser G, né? Gui. Chuta o carro lá, então. Vamos eliminar o carro. A gente tem muita chance ainda, tá? Tá, nós estamos muito de boa. Se não for carro, aí a gente volta pra essa, tá? Carro. Tá, um, dois, três e? É car... Não! Cargo. Cargo. Posso chutar, sem certeza? Vamos tentar. Carto, carpo, cargo. Carpo pode ser. Pode ser carpo, não é? Mas é cargo, eu acho. Cargo. Vai. Tudo bem, tudo bem. Calma, calma. Tudo sob controle. Ok, então não é guita. Não tem nada com G ali. Beleza. Agora aqui. Vamos lá, bota U onde é. A gente já sabe que aí não tem I nem A. Então bota U. Não pode ter duas consoantes aqui ainda? Não tem duas consoantes que cabem aqui, não? Deixa eu ver, dá aqui. Eu pensei em única, mas o C já foi e não saiu e unida também não é, então... Cara, isso vai ser difícil. Vamos tentar, pensa no X e no Z também, que normalmente não sai e a gente não considera. Eu vou voltar com isso aqui, tá? Eu vou voltar com esse. Tá bem difícil, hein? O Z. Não, não é com essa, é com essa, é com essa. É com essa, droga. E se U foi depois do I? Pode ser também. Mas aí no A ali fica complicado. Ou você troca eles de posição. Começar com A? A pito. Não, é com O, droga. Gente, que horror. Quixa? Existe quixa? Quixa eu sei que existe. Não, vamos tentar o quê? Pera, é qui. Quija, quipa. Quipá. Quipá. Chapeuzinho hebraico? Escreve assim? Não sei como escreve. Vai aí, a gente vai pra tudo ou nada. Vambora, Nilce. Certeza? Vai, 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 vai. Só vai, vamos usar. Vamos usar? É, a gente tem que descobrir alguma coisa nessa palavra. Quipá. Escreve com Q, U? Eu acho que sim. Vai, beleza. Agora a gente mata. Pusemos as letras no lugar. A gente tem um U, um I e um A. Na última agora. Se tiver mais de uma opção, acabou. G também não tem mais, então não é gui. Eu acho que a gente ia perder essa. É, vamos lá. Todas as consonantes agora. Espera aí que eu vou pegar um papelzinho. O W não é. O T, tui. Vamos lá, as possibilidades. Tuita eles não iam inventar, porque é um neologismo muito sem noção, né? Ju, ju, jui. Tem alguma coisa? A Isabela tá dando risada. Eu não sei o que que tá fazendo. Deve ser muito fácil. Juíza. Juíza. Mas não costuma ser feminino as coisas aqui, né? Não, mas rola. Juíza, tudo bem. Tá, vamos ver se não tem mais nada. É juíza. Não, vamos ver se não tem mais nada. Fechei meu caso, eu fiz o caso errado. Se perdermos, perdemos com confiança. Tá, juíza então. É hora da verdade, Brasil. Eu não quero viver, porque a jornada foi brilhante. Yes! Mestres, tá? Mestres. Eu lembrei de que pá, mas não lembrei de juíza. O que foi isso, Brasil? O que que foi isso? Deus do céu. Finalmente, a galera teve convulsão.